Eu, Thiago, Marcela Rica tem investido cada vez mais nas performances e na caracterização. As apresentações têm sido de tirar o fôlego. O sucesso escolhido para hoje é do grupo Os Mutantes, também muito coetivo na voz de Cássia Hélia. Bota a sua aberta, Marcela Rica! Queira o que você está todo junto, hein? Você vai se adorar O que eu não ganho, eu peço Ninguém vai me gostar, eu não quero mais Eu vou sabotar Eu vou casar com ele Eu vou tentar, na escada Sabe, na cama, me cruze Sabotagem 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 Lari, 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 Lari Ninguém vai dizer Que eu deixei barato Vou me ligar e me ousar E te dizer papai Já quero nunca te amar Mais música, mais cultura, mais educação Sabotagem 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 Queira que você se viu Topi, topi, topi Sabotagem 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 Eu quero que você diga Tope, Tope, Tope Tope Tope, Tope Você? Eu achei que tava vermelhinho